Saudações, companheiros e companheiras, meu nome é João Pedro e você está assistindo ao canal Rompendo com Velhas Ideias, um canal que tem por objetivo trazer análises sobre política, economia, filosofia, questões da atualidade, tudo sob o ponto de vista da ideologia científica do proletariado, o marxismo. Bom, companheiros, hoje estamos voltando novamente com a nossa série Conceitos Científicos do Proletariado, série na qual nós abordamos os conceitos mais basilares, mais básicos do marxismo e buscamos esmiuçar aqui para os companheiros as principais concepções que foram e que são desenvolvidas até hoje, né, da ideologia científica do proletariado. E hoje, dando sequência ao último vídeo da série que era O que é Capitalismo, hoje traremos, então, um dos principais fundamentos, na verdade, a pedra angular, como afirmou Lênin, de toda a doutrina marxista, que é a mais-valia. O que é a mais-valia? O que é a generalização do trabalho excedente propriamente que existe na sociedade capitalista e que é o ponto fundamental para a gente entender o conceito de exploração? Por que nós vivemos numa sociedade de exploração? O que caracteriza isso? Justamente essa e outras reações é o que a gente buscará responder no decorrer desse vídeo. A mais-valia. Dando sequência direta do vídeo anterior, o capitalista, ele vai ao mercado e deve comprar tanto os meios de produção, no qual irá se desenvolver a sua produção, e a força de trabalho. Meios de produção esses, que são compostos por máquinas, matérias-primas e ferramentas de trabalho. E a mão de obra, a força de trabalho, que é justamente a força despendida por um operário, um trabalhador, um integrante da classe operária. E a sua finalidade, né, dado a produção, ou seja, da interação entre os meios de produção e a interação da força de trabalho, que vai gerar propriamente uma mercadoria, um produto, é vender este produto por um valor maior pelo qual ele levou para produzir essa mercadoria. Desse modo, né, o dinheiro, ele vai se transformar em capital. Ou seja, ele vai proporcionar ao seu dono mais dinheiro do que anteriormente. O valor lançado na circulação capitalista, ele vai aumentar no decorrer do processo de conversão do dinheiro em mercadoria e, logo posteriormente, de mercadoria em dinheiro. Há um aumento desse valor. Karl Marx, né, o mestre fundador do comunismo e quem fundamentou os princípios gerais da economia política, é chamar justamente esse aumento do dinheiro no processo de circulação à mais-valia. Propriamente, o aumento do valor inicial de dinheiro colocado. A mais-valia, desenvolvimento do valor. De onde que vem a mais-valia? Os economistas burgueses, até os dias de hoje, no geral, buscam explicar a mais-valia como sendo advinda, propriamente, de uma venda de uma mercadoria sobre um preço maior pelo qual ela foi comprada por aquele capitalista. Ou seja, vendida acima do seu valor inicial. Só que essa explicação, ela não esclarece nada. Na verdade, ela é ilógica. Porque quem que compra a mercadoria do capitalista? Essencialmente, um outro capitalista. E esse outro capitalista também terá que vendê-la num valor acima pelo qual ele foi comprado. E quem que irá comprar essa outra mercadoria? Um outro capitalista. Ou seja, se há um aumento unicamente baseado no comprei aqui e vendi mais alto, então você tem uma anulação, porque aquele outro capitalista irá revender posteriormente a ele por um preço tão alto quanto. O que se ganha na venda vai se perder na compra. Aí, é claro, um capitalista bastante engenhoso, bastante inteligente, racional, poderia, através do poder de barganha, convencer os seus outros amigos capitalistas a lhe venderem a mercadoria abaixo do preço que lhe era colocado, abaixo do valor propriamente dela. Mas, isso é uma exceção. Via de regra, grande e imensa maioria dos capitalistas não podem aumentar o seu capital através, unicamente, dessa distinção das vendas. Marx vai explicar justamente de onde que vem a mais-valia, a formação da mais-valia. Ela não é formada pela venda de um produto acima de seu valor. Muito pelo contrário, ela é vendida justamente pelo seu próprio valor. Marx prova que, mesmo quando o operário vende a sua força de trabalho ao capitalista e recebe um valor em troca e esse valor é utilizado para a compra de seus meios de subsistência, mesmo nesse caso, o capitalista vai obter a mais-valia. A mais-valia, ela não representa uma violação da lei do valor. Ela não é uma violação das próprias leis do desenvolvimento econômico. Mas, muito pelo contrário, como Marx demonstrou, ela é a própria aplicação das leis de desenvolvimento econômico dentro do capitalismo. O capitalista, ele deve comprar os seus meios de produção pelo valor que eles valem, pelos seus valores, efetivamente. Depois, ele vai comprar a força de trabalho do operário e pagar a ele o seu próprio valor. E a gente sabe que o valor pago pelos meios de produção, por parte do capitalista, é o valor socialmente necessário para que eles sejam produzidos. Só que, qual que é o valor da força de trabalho? Qual que é o valor, propriamente, da força de trabalho do operário? Quem que determina esse valor? Qual que é, em geral, a força do trabalho? Como Marx afirmou no Tom 1 de O Capital, abre aspas, Na sociedade capitalista, o operário, ele não é uma mercadoria, mas a sua força de trabalho é uma mercadoria. Se esse operário fosse um escravo, então ele não seria livre para vender a sua força de trabalho, ele seria uma propriedade. Ele não seria, propriamente, um trabalhador assalariado, ele não teria como vender a sua força de trabalho. E, portanto, como toda mercadoria, como coloca a lei do valor trabalho de Marx, ela também possui um valor de uso e um valor de troca. Ou, propriamente, o valor da força de trabalho. O valor de uso e o valor da força de trabalho. A gente não pode confundir, aqui, a força de trabalho com o trabalho. O trabalho, propriamente, é o processo de consumo da força de trabalho. Não se pode trabalhar sem ter a força de trabalho. Ela é, basicamente, a efetivação da potência, que é a força de trabalho. E, efetivamente, pode-se ter força de trabalho sem utilizá-la, sem vendê-la. Como acontece, propriamente, no caso de um desempregado. Nesse sentido, então, a força de trabalho, ela é a potencialidade. Ela é a capacidade de exercer trabalho. Enquanto que o trabalho, propriamente, é a efetivação dessa potencialidade. É a aplicação muscular, tanto manual quanto intelectual, da capacidade da força de trabalho colocada. E a atilidade da força de trabalho, propriamente, seu valor de uso, ela consiste, justamente, que o gasto dela, o trabalho, ele produz valor. Ele gera valor. Ou seja, o valor da força de trabalho consiste no fato de que ela produz mais valor. Ela produz valor, propriamente. Agora, vamos pensar um pouco agora. Qual que é o valor da força de trabalho? A gente sabe, né, que uma mercadoria, o valor dela é determinado pelo trabalho socialmente necessário aplicado para a produção dela. Ou seja, o valor da mercadoria força de trabalho também deve ser o equivalente do trabalho socialmente necessário para produzir essa mercadoria, essa força de trabalho. E como que se produz a força de trabalho humana? A força de trabalho, ela não existe fora do homem, é apenas o homem, né, o ser humano que possui, propriamente, a força de trabalho. E, propriamente, né, a atividade cotidiana, em resumo, ela atua efetivamente na restauração dessa força de trabalho. O operário, por exemplo, que gastou a sua força de trabalho durante o dia, quando ele não está gastando de força de trabalho, ele está, efetivamente, restaurando a sua força de trabalho através, por exemplo, de meios de subsistência. O consumo de alimentos, roupas, descanso, habitação, tudo isso faz com que ele recupere essa força de trabalho, propriamente, e produza ela novamente. Vamos botar, por exemplo, né, que um operário, ele precisa de 6 horas para gastos com os meios de subsistência que ele possui. Tudo isso que eu falei, descanso, alimentos, roupas, propriamente. Então, o preço da força de trabalho dele são 6 horas. Se ele precisa de 6 horas para essa reposição, ele tem o que precisa de 6 horas. Esse é o valor da força de trabalho dele, justamente o valor da sua reposição. Assim, o valor da força de trabalho, ele vai se confundir, propriamente, com o tempo de subsistência que o operário gasta diariamente. Agora, é claro, a quantidade e a qualidade dos meios de subsistência do trabalhador, seja ele operário ou trabalhadores pré-capitalistas, né, que não fossem assalariados, enfim, as características que a gente já citou no outro vídeo, ela varia de acordo com as questões culturais, com as questões históricas de cada período histórico de cada sociedade. Um trabalhador da Idade Média tinha uma outra concepção da quantidade e qualidade do meio de subsistência do que um operário atual. Por exemplo, como Marx afirmou no tom 1 de O Capital, abre aspas, De modo diferente das outras mercadorias, a valorização da força de trabalho encerra, pois, um elemento histórico moral. Num país e numa época determinados, sem dúvida, a soma média dos meios de vida necessários constitui um valor fixo, fecha aspas. A produção capitalista, como a gente já demonstrou, ela implica sempre na existência de mão de obra no mercado, na venda da força de trabalho. Só que o operário, ele é mortal, ele morre eventualmente e ele tem que ser substituído. Ou seja, o valor da força de trabalho, ele também tem que compreender os meios de subsistência da sua própria família. Pra quê? Pra que possa haver o nascimento e a geração de novos operários. Isso pra diversos tipos de profissão. Para que tenha um trabalhador do ramo da educação, por exemplo, é necessário que ele nasça, é necessário que ele tenha todo o desenvolvimento intelectual, orgânico, que ele se alimente, é necessário que ele se especialize em pedagogia, é necessário que ele compreenda a educação propriamente e que pra daí ele possa justamente servir nesta área e dispender a sua força de trabalho. Ou seja, todos esses gastos de produção e reprodução da família do operário, da própria geração de novos operários, também faz parte do valor da força de trabalho. E inclusive os gastos da aprendizagem e da qualificação desse trabalhador, quanto mais especializado e qualificado ele for. Quanto mais elevada for propriamente a própria qualificação e o emprego da educação daquele trabalhador, maior vai ser a sua força de trabalho, porque foi maior o gasto pra sua aprendizagem que ele consumiu propriamente. O valor criado pelo gasto, pelo consumo da força de trabalho. Bom, assim como a gente separou trabalho de força de trabalho, é necessário que a gente também diferencie o valor da força de trabalho e o valor criado por essa mesma força durante o dia. O operário que vai trabalhar numa empresa capitalista, por exemplo, e trabalha numa jornada de oito horas por dia, ele vai produzir uma mercadoria, né, a produção propriamente, de um valor socialmente necessário de oito horas naquele dia. Entretanto, a gente não pode supor, então, que o valor daquela força de trabalho será de oito horas por dia para a sua subsistência, para a manutenção da sua produção e reprodução enquanto ser humano, enquanto operário. Vamos supor, por exemplo, que todos esses meios de subsistência, e aqui é só uma suposição pra exemplificar, se limitem a dois quilos de pão. Vamos botar, então, que esses dois quilos de pão são necessários para que o operário reproduza a si mesmo e que volte a aplicar a sua força de trabalho oito horas por dia. Recebe, portanto, a energia necessária para essa aplicação. Só que o tempo durante o qual o operário pode trabalhar, ele não está relacionado diretamente, de modo algum, com o tempo de trabalho socialmente aplicado para a produção daqueles pães, que pode ser, por exemplo, de seis horas por dia. Ou, num caso de um aumento da produtividade, pode chegar até quatro horas por dia, por exemplo, de trabalho empregado. Tendo, propriamente, as mesmas quantidades de substâncias nutritivas, né, que podem manter o operário trabalhando por oito horas por dia o mesmo tempo que havia anteriormente. Como Marx afirmou no salário, preço e lucro, abre aspas, o valor diário ou semanal da força de trabalho é uma coisa totalmente distinta da manifestação diária ou semanal dessa força de trabalho. Do mesmo modo que a forragem de que necessita um cavalo é completamente distinta do tempo-trabalho, que limita o valor da força do operário e não constitui, de modo algum, limite para a quantidade de trabalho que a sua força de trabalho possa produzir, fecha aspas. Isso significa, portanto, que o operário, ele pode trabalhar mais tempo do que é necessário para a reprodução dos seus meios de subexistência. Ou seja, ele pode produzir mais valor do que aquele que ele precisa para se reproduzir enquanto ser humano, seus meios de subsistência. Um valor maior, portanto, do que a sua própria força de trabalho. Essa capacidade do operário de produzir além do que o valor da força de trabalho dele vale não é fruto de nenhuma questão sobrenatural, espiritual ou qualquer coisa do tipo. Mas mostra simplesmente a força produtiva que o trabalho social na época do capitalismo traz, produto justamente de milênios de desenvolvimento histórico de processo econômico. Na época primitiva, por exemplo, quando o homem acabava de sair, estava nas etapas iniciais ainda do processo de civilização, ele tinha que gastar todo o seu tempo para a reprodução de seus meios de vida. Conforme aumentou o desenvolvimento das forças produtivas, forças produtivas entendendo quanto à relação dos meios de produção com os operários, e particularmente com o desenvolvimento tecnológico e da organização social propriamente, o tempo para a subsistência do ser humano foi se reduzindo cada vez mais proporcionalmente e foi gerando cada vez mais excedentes de produção. Ou seja, produção excedente que não é utilizada imediatamente para a subsistência do ser humano. Foi assim que se tornou possível que uma parte da sociedade parasse de trabalhar, parasse propriamente de empregar sua força de trabalho, e passasse a viver as custas de outra classe. Isso é o que nós chamamos, dentro do marxismo, do início da exploração do homem pelo homem, quando uma classe não precisa mais trabalhar e passa a explorar a outra, passa a viver as custas dessa outra, sem aplicar sua força de trabalho, e unicamente dependendo da força de trabalho dessa outra classe. Isso é o que nós chamamos de exploração. E foi justamente o desenvolvimento das forças produtivas, sob o modo de produções que assim propiciavam, que geraram propriamente essas relações de produção, essas relações de exploração. A sociedade, portanto, vai se dividir em classes, algumas exploradoras e outras exploradas. Toda forma de exploração vai supor certo grau de desenvolvimento da produtividade, supor certo grau de desenvolvimento das forças produtivas. Como afirmou Marx no tom 1 do Capital, abre aspas, Se o operário precisa de todo o seu tempo para produzir os meios de vida indispensáveis ao seu sustento e a de sua família, não lhe sobrará tempo algum livre para trabalhar gratuitamente a serviço de outro homem. Sem certo grau de rendimento do trabalho, não terá o operário tempo disponível e, sem ele, não haverá mais valia nem capitalistas. Como não seria possível a existência de escravistas ou barões feudais, ou, ainda, em outros termos, não haveria a classe dos grandes proprietários de terra. A produção capitalista, quando ela nasce, ela já encontra um nível de desenvolvimento das forças produtivas na qual o operário não precisa despender todo o seu tempo na produção de seus meios de existência e subsistência. Ele já tem um tempo na qual ele pode, para além da sua própria produção e reprodução de sua vida, ceder ao capitalista. O capitalismo, ele desenvolveu cada vez mais a produtividade do trabalho, com o aumento cada vez maior das forças produtivas, de forma que o tempo necessário para a subsistência do homem também diminuiu bastante nos últimos séculos. Entretanto, o valor da força de trabalho não é equivalente, não é o mesmo, que o tempo no qual essa força deve ser exercida durante a jornada de trabalho. A capacidade do operário de produzir um valor maior do que o próprio valor da sua força de trabalho não é, como a gente já discutiu, não é fruto de questões sobrenaturais, não é fruto de capacidades inatas, mas sim fruto de um longo processo histórico de socialização do trabalho e de desenvolvimento das forças produtivas. Como Marx vai afirmar no Tom Mundo Capital, abre aspas, O regime do capital brota num terreno econômico que é o resultado de um largo processo de evolução. A produtividade real do trabalho, que serviu de base a esse regime, não é precisamente um dom na natureza, mas o produto de uma história que enche milhares de séculos. Fecha aspas. A força de trabalho é a capacidade, a potencialidade que o homem tem para trabalhar. Na sociedade capitalista, ela é uma mercadoria. O valor da força de trabalho é determinado pela quantidade, pelo valor necessário para que o operário, ele produza e reproduza a si mesmo e as suas famílias, ou seja, que mantenha os seus meios de existência e subsistência. Entretanto, pelos diversos fatores que já citamos aqui, esse valor, ele vai ser menor do que o valor criado por esse operário na produção da fábrica, justamente pela produção de mercadorias ali presente. A força produtiva do trabalho social é uma grandeza de tal magnitude que o operário, portanto, ele trabalha mais do que o próprio valor de sua força de trabalho, o valor no qual será apropriado pelo capitalista e será aproveitado para explorar o operário. E aqui chegamos, por fim, na produção da mais-valia. O capitalista, como a gente já falou, ele deve comprar os meios de produção e a força de trabalho. Tanto os meios de produção quanto a força de trabalho devem ser consumidos para a produção de uma mercadoria. E justamente o tempo, o trabalho que vai ser consumido, tanto pelos meios de produção quanto pela força de trabalho, é o que vai se refletir no valor da mercadoria produzida. Os meios de produção, como a gente já tratou, eles se dividem justamente em máquinas, enfim, que constituem propriamente tanto máquinas quanto os próprios edifícios para a produção das mercadorias, a fábrica, o edifício fabril propriamente, as matérias-primas, que são justamente aqueles materiais necessários, elementares para a produção de uma mercadoria, e as ferramentas de trabalho, os utensílios, os meios de trabalho utilizados para auxiliar justamente o operário na produção de sua mercadoria. Dito isso, então, a gente pode começar a fazer um exemplo de como seria produzida uma mercadoria atualmente, partindo, por exemplo, da produção de um quilo de fios, que era um exemplo utilizado bastante por Marx, vamos adaptar um pouco para os termos atuais, mas a produção de um quilo de fios. Aqui, se a gente quer produzir fios de algodão, a gente tem que estabelecer algumas coisas. Primeiro, para produzir um quilo de fios de algodão, é necessário um quilo de algodão propriamente, para ser produzido. E que a obtenção de um quilo de algodão encerra propriamente uma hora de trabalho, para se ter um quilo de algodão, é necessário uma hora de trabalho. Durante a transformação de um quilo de algodão para um quilo de fios de algodão, todo o gasto envolvendo os meios de produção, então máquinas, utensílios, a máquina de fiar propriamente, tudo isso vai resultar aproximadamente em um quarto de hora de trabalho que vão ser consumidos desses meios de produção. A transformação de um quilo de algodão em um quilo de fios de algodão vai gastar uma hora de trabalho socialmente necessário para a sua produção. Vamos supor agora que o valor da força de trabalho é de quatro horas por dia, ou seja, quatro horas são necessários para a reprodução do operário, justamente os seus meios de subsistência. E por fim, vamos supor que uma hora do trabalho social vai ter como expressão monetária R$10 a hora do trabalho empregado. Nessas condições, então, a gente pode dar uma olhada, analisar matematicamente, quanto que seria o valor de um quilo de fios de algodão produzido. Primeiro, a gente tem que decompor isso no valor de um quilo de algodão, que a gente já falou que é uma hora, que vai ser gasto, que por sua vez tem como custo em dinheiro R$10, como a gente já tratou. O valor dos meios de trabalho, dos meios de produção empregados, serão de um quarto de hora, que portanto valem R$2,50. E o novo valor criado pelo fiandeiro, a uma hora socialmente necessária para o trabalho, ele vai valer 10 horas. Portanto, a gente tem no fundamental 2,25 horas empregadas na produção desse quilo de fios de algodão, vai gerar um valor propriamente de R$22,50. Se o operário vai trabalhar somente 4 horas, isso quer dizer que ele vai trabalhar exatamente o necessário para a reprodução dele enquanto humano, para a reposição da sua força de trabalho, e que, portanto, exatamente é o valor de sua força de trabalho. E isso vai nos dar o seguinte resultado, em 4 horas da jornada de trabalho, ele vai produzir 4 quilos de algodão, e o valor pode ser decomposto também nos seguintes valores. O valor dos 4 quilos de algodão vai ser de 4 horas, portanto R$40,00. O valor dos meios de trabalho aplicados serão de 1 hora, portanto R$10,00. E o novo valor criado pelo operário fiandeiro, de 4 horas, será de R$40,00. Gerando um total de 9 horas empregados para a produção de 4 quilos, que vão gerar um valor de R$90,00. Agora, quanto que vai custar o capitalista produzir tudo isso na sua empresa? Ele deve pagar, portanto, o tanto que foi consumido pelos meios de trabalho e da força de trabalho propriamente. Então, ele teve que pagar 4 quilos de algodão, que foi R$40,00. Ele teve que pagar o gasto de toda a instrumentação, de todos os meios de trabalho, que foram R$10,00. E ele deve pagar a força de trabalho, que foi de R$40,00. Total, ele teve que gastar R$90,00. E, consequentemente, né, se o operário, então, trabalhou 4 horas na jornada de trabalho, o capitalista não vai ter nenhuma mais-valia. Agora, o operário, ele vendeu sua força de trabalho e o capitalista dispõe dela. E, como uma das principais características da mercadoria da força de trabalho é justamente poder produzir a mais do que é necessário, do que o seu valor inicial, então, se ele pode trabalhar 4 horas para a sua sobrevivência, ele pode trabalhar mais 4 horas, gerando, assim, uma jornada de trabalho de 8 horas. Como afirmou Marx no salário-preço-lucro, abre aspas, o valor da força de trabalho é determinado pela quantidade de trabalho necessário para a sua conservação e reprodução, mas o uso dessa força de trabalho está limitado apenas pelo vigor físico e pela energia vital do trabalhador. Fecha aspas. O operário, portanto, né, ele, depois de gastar propriamente as 4 horas para a sua subsistência e ter trabalhado propriamente as 4 horas, ele vai ter que trabalhar mais 4 horas ao capitalista. E assim, a gente vai ter a produção de 8 quilos de fios de algodão, que a gente pode decompor, então, da seguinte forma, nos seguintes valores. O valor de 8 quilos de algodão será 8 vezes 1, basicamente, 8 horas, 80 reais. O valor dos meios de trabalho, né, 8 vezes 1 quarto de horas, chegamos a 2 horas, 20 reais. E o valor novo criado pelo operário fiandeiro, né, na aplicação de 8 horas, sua norma da jornada de trabalho, gerará 80 reais. Tendo um total de 18 horas de trabalho empregadas e um total de 180 reais. Os números aqui, eles indicam unicamente o valor que essas mercadorias vão adquirir, dado o trabalho empregado. Agora, quanto que o capitalista vai gastar para fazer isso? Ele vai ter que gastar os 80 reais para o algodão, para a produção do algodão. Ele vai ter que gastar os 20 reais no maquinário, né, nos meios de trabalho, propriamente, para a reposição destes e manutenção. E ele vai ter que pagar 40 reais pela mão de obra, que era o valor inicialmente contratado. Ou seja, o total dos gastos será de 140 reais, não de 180 reais, para a produção desses fios de algodão, desses quilos de fios de algodão. Ou seja, ele teve uma mais-valia de 40 reais. Ele comprou os meios de produção e a força de trabalho pelo seu valor de mercado, concretamente, e ele vendeu a sua mercadoria, posteriormente, pelo mesmo valor na qual ela foi produzida. Entretanto, ele ainda assim obteve mais-valia. Aqui a gente vê muito claramente, então, que o capitalista, ele não ganha lucro vendendo o seu produto acima do valor de troca dele, propriamente. Ele não vende o seu produto baseado na sua inteligência, na sua perspicácia, no seu raciocínio. Ainda que isso são fatores que podem vir a influenciar. Ele vende o seu produto e obtém o lucro acima do valor produzido, justamente por horas trabalhadas não pagas ao operário, pela sua força de trabalho, pela aplicação da sua mão de obra. De forma que isso gera um trabalho excedente não pago. O trabalho excedente criado pelo operário, portanto, comparado com o valor da sua força de trabalho, a diferença do valor criado pelo operário com o valor da sua própria força de trabalho, da sua reposição, vai constituir, portanto, a mais-valia. O operário, portanto, ele vai trabalhar gratuitamente por um período da sua jornada de trabalho ao capitalista, e este, sem nada trabalhar e sem nada desembolsar, vai se apropriar dessa parte da jornada de trabalho, mais propriamente do valor criado por essa parte da jornada. Isso que constitui, propriamente, a exploração, ou seja, um valor trabalhado não pago, que, propriamente, vai ser a origem do lucro do empresário, no qual ele vai se apropriar de um valor no qual ele não trabalhou. Para a gente ir se encaminhando para a conclusão, a gente deve trabalhar do fato de que nem toda a mais-valia é reduzida ao lucro do empresário. Não, a gente deve lembrar que parte da mais-valia fica com os comerciantes, no qual vai ser posteriormente vendidas e compradas essas mercadorias, gerando capital comercial. Posteriormente, o capital bancário, através da coleta dos empréstimos, através dos juros, propriamente, gerando capital bancário. E a renda da terra, da qual o proprietário da terra vai receber do capitalista que está arrendando aquela propriedade. Então, a mais-valia se divide primeiro em lucro, que é dividida em capital industrial do empresário, propriamente, o capital comercial, nos juros obtidos pelos bancos, pelos banqueiros, e da renda da terra. Isso que constitui na sociedade capitalista a mais-valia, em todas as suas modalidades. Mas, para fim didático, a gente não vai explorar cada uma dessas formas de mais-valia, e sim a sua origem fundamental, que é justamente o lucro do empresário. A importância da teoria marxista da mais-valia. Com essa teoria, Marx comprovou todas as classes exploradoras em nossa sociedade, de qualquer matiz, de qualquer forma, toda a renda que elas obtêm e o motivo de elas serem ricas advindo da exploração de operários, seja na forma de juros, seja na forma de renda, seja na forma do comércio. Todas elas vão se constituir na mais-valia. Como o próprio Marx afirmou em carta a Engels, abre aspas, o melhor do meu livro é a mais-valia que é tratada independentemente de suas formas particulares, como sejam o lucro, o juro, a renda territorial, entre outros. Fecha aspas. Ou seja, ele coloca aqui de forma muito clara que toda essa riqueza é obtida justamente através da expropriação e da apropriação de um trabalho excedente não pago de trabalhadores, desvendando de uma maneira nunca antes clara na história da humanidade a diferença entre as classes exploradas e as classes exploradoras, a diferença entre burguesia e proletariado, mais atualmente. Essas relações da exploração da mais-valia, como a gente verificou, elas não se consagram propriamente na esfera da circulação, como crem os liberais, de que, ah, mas o empresário pode não conseguir vender sua mercadoria, logo a mais-valia não se efetivaria. Como a gente vê, ainda que em última instância a circulação seja necessária, o fato é que a exploração da mais-valia já se dá na esfera da produção antes propriamente da circulação das mercadorias. Ou seja, é de fato uma relação de produção, é uma relação entre as classes no processo produtivo. Por isso, todas essas teorias de que não há exploração do trabalho dentro do capitalismo, seja para defender propriamente a exploração capitalista, seja para dizer que através de reformas de aumentos salariais já seria possível acabar com essa exploração, nada tem de verdadeiro. Muito pelo contrário, as lutas operárias de aumento salarial na verdade elas são lutas para a diminuição da taxa da mais-valia. Mas sem uma tomada do poder político do proletariado e a construção de um novo sistema econômico, é impossível que essa taxa praticamente seja zerada, no sentido de que não haja mais-valia e que os operários tenham controle sobre todo o seu trabalho excedente, seja para a apropriação do seu próprio salário, seja para a distribuição em fundos sociais e desenvolvimento da sociedade, como sempre existiu. Portanto, é justamente essa teoria que comprova a necessidade não de reformas, de uma revolução social que derrube propriamente o sistema capitalista. Por isso que o grande Lenin vai colocar, abre aspas, a doutrina da mais-valia é a pedra angular da teoria econômica de Marx. Fecha aspas. Claro, aí os companheiros devem se perguntar, mas e como isso se daria no socialismo? Como que o trabalho excedente é lidado dentro do socialismo? Os trabalhadores só trabalham os meios de subsistência necessários, os meios para compor o valor da sua força de trabalho? Os operários, eles vão obter em todo o seu salário ou jornada de trabalho colocada? A gente já tratou isso em diversos outros vídeos, mas podemos tratar mais propriamente um outro conceito científico do proletariado. Agradeço a você que assistiu, peço que se gostou do vídeo, curte e se inscreva no canal. Se quiser ajudar ainda mais o nosso trabalho de propaganda aqui no YouTube, peço que nos auxilie financeiramente através do Seja Membro, do Super Chat, através de outras formas propriamente de monetização de nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Saudações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho